E aí, tá gostando da festa? É... Você viu as modificações que eu fiz na casa toda? Você gostou? Gostou, né? Eu nem acredito que você tá aqui. Olha só, Diego, eu não tô querendo reviver o passado, preencher o vazio que você deixou aqui anos atrás, não dá pra suprir isso. E olha, eu já superei aquela carência, e também o seu descaso. Já passou, tá tudo bem. E eu também não tô procurando um casamento, aliás, eu não quero casar nunca mais. O tempo passou, nós ficamos mais velhos, maduros. Eu fiquei, você ficou? Olha pra mim! É. Quando eu e o Caio nos separamos, você foi a primeira pessoa que me ofereceu um conforto, um ombro amigo num momento de dor, sabia? Parece mesmo coisa do universo. É engraçado. É engraçado porque eu já tinha desencanado completamente de você. Eu deixei a vida seguir. Desde aquele dia, aniversário no karaokê, foram diversas pessoas, pessoas mais importantes. As pessoas mais importantes da minha vida estavam lá. Menos você. Menos você. Você sequer respondeu as minhas mensagens. Eu entendi. Eu entendi que você não queria mais. eu te deixei partir. E fui viver a minha vida. Com o tempo, acabei encontrando outra pessoa, me envolvi com ela. Veio o casamento, viagem, trabalho, dinheiro, cachorro. E agora você tá aqui. Na minha frente. Me agradando. Tentando cuidar de mim. Bom, eu comecei a imaginar. Eu comecei a imaginar. E eu... Eu... Eu me vi. Eu me vi completamente apaixonado por você de novo. Então me diz. Me diz que a forma com que você tá me tratando não é só com um amigo. Que é algo acima da amizade. Que é a forma com que você diz eu te amo é de um apaixonado. Me diz isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.